E olha, quem for doar sangue a partir de agora tem que informar se teve algum sintoma do Zika vírus nos últimos 30 dias. A nova regra do Ministério da Saúde preocupa a direção do Emoal, já que a medida pode reduzir o número de doações. José Francisco sempre teve vontade de doar sangue, mas agora veio aqui porque o sogro precisa. Antes passou por uma triagem e uma das perguntas é se ele já teve Zika ou suspeita nos últimos 30 dias. Graças a Deus nós não tive nada disso não. Quem teve o diagnóstico clínico, são as manifestações clínicas da doença ou o diagnóstico laboratorial, devem ficar inaptas por 30 dias após a cura total da doença. O estoque do Emoal está em baixa. As doações não têm sido suficientes. A orientação repassada na semana passada pelo Ministério da Saúde em relação ao Zika vírus preocupa ainda mais o Hemocentro de Alagoas, principalmente nessa época do ano. Nós estamos com o estoque 40% do necessário e a gente ainda tem um feriadão que vai se prolongar com o período de férias. A cidade está lotada, a gente tem infelizmente durante esse período muitos acidentes e a gente está com a unidade de emergência daqui, a unidade de emergência do Agreste lotada de pacientes e muitos estão precisando de transfusão hoje e vão continuar precisando. A medida não vale apenas para quem teve Zika, mas também febre chikungunha e dengue. No caso da hemorrágica, a doação só pode ser feita seis meses após a cura. Ainda é uma doença nova, onde está se estudando e se pesquisando bastante para entender melhor, mas a gente alerta. Quem doou nos sete dias pós doação, tiver febre, dor no corpo, cefaleia constante, aquela coceira que aparece com aquele exantema na pele, aquelas manchinhas vermelhas, eles devem comunicar ao Hemocentro para que a gente descarte essa bolsa. Olha, anote aí o número do Emual, é o 3315-2109 ou 3315-2103. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.